Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player, hoje dando continuidade com as series de vídeo que eu tô fazendo, que é se vale a pena comprar em 2020 e ainda eu mostro meus consoles na caixa, os consoles que eu tenho, enfim, dando continuidade aqui, lembrando do manual do canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho, beleza? Lembrando que também tá tendo um sorteio lá no Instagram, então o link tá aí embaixo, eu vou deixar um card aqui em cima do item do vídeo e é isso aí. Eu acho que o vídeo de hoje não vai ser tão longo, porque eu já trouxe vídeo dele no canal, foi até o primeiro unboxing que eu fiz, que é itens da minha coleção e eu vou aproveitar para mostrar outro console também. Esse aqui eu não vou fazer unboxing, se você quiser ver o unboxing dele, vou deixar o card aí também, vou deixar também o card dos jogos dele, esse aqui eu já mostrei os jogos, eu não precisei fazer tipo uma meta entre aspas para poder mostrar, eu só deixei na caixa, só por causa do vídeo em si, até mostrei o manual aqui para guardar e vou deixar o card também, acho que não sei se dá para deixar mais de três cards, mas eu já vou deixar aqui também, vou deixar aqui também, do vídeo que atingiu mais de mil visualizações, que foi do Tik Tok e foi desse 3DS aqui e tá aqui ele, comprei do meu amigo Lucas, bom demais, o ruim é só a pegada dele, ele tá aqui, até hoje eu jogo bastante, eu tô jogando aquele Mario Stick Star, é isso? Acho que é isso, aquele Mario Paper lá, aqui é um videogame que eu dei para minha mulher, para minha esposa, eu tinha pegado um lote de uns 10DS, eu acho, acabei vendendo todos e ela falou que queria um, enfim, aí tá aqui, essa capinha nem cabe ele, o 3DS consegue ser menor que o DS Lite, aí o vídeo de hoje é do DS Lite, ele é um rosa, rosa shock, não tem a canetinha, ele já tá destravado aqui com cartão de memória, tem joguinhos, não vou mostrar os jogos deles, vocês vão ter que fazer a meta de likes, se bater os likes, na semana que eu postei esse vídeo, bater o mesmo tanto do de escrito, eu trago os jogos que tem aqui, que ela tem aqui, e os jogos que tem no meu R4, esse R4 aqui é meu, então, foi de um DS que eu comprei, já vendi o DS, tá com cartãozinho de 32GB, 32? 32GB, tem jogo padrão aqui dentro, eu baixei todos que eu achava bom, vou pôr aqui de volta, então aqui tá o DS Lite e o 3DS, e agora, tá polêmico, vai ser polêmico agora, se vale a pena comprar em 2020, sim ou não, e eu coloquei aí videogame, para substituir o Nintendo Switch, em questão de portátil, vamos começar com o DS, se vale a pena comprar sim ou não, é, creio eu que vale comprar sim, é um videogame bom, não é ruim, muito bom mesmo, eu prefiro o Nintendo DS mais do que o PSP, não por conta que um é melhor que o outro, ou os jogos que me agrada mais é o do Nintendo DS, como muitos sabem, eu gosto muito da Nintendo, sempre tive videogames da Nintendo, então, eu gosto mais desses aqui, e, se eu não me engano, esse aqui, o DS, foi o segundo videogame mais vendido da história, só perdendo pro Playstation 2, é, até a data desse, desse vídeo, eu acho que sim, me corrija se eu tiver errado, e assim, aqui tem muitos jogos bons e, é, é fácil de destravar, e quando a pessoa não quer destravar, que é via software, que esse aqui é via cartão de memória, tem uns que não dá, aí você usa o R4, coloca uma rota de jogo no R4, põe aqui e joga, e eu acho que vale muito a pena comprar, e, é mais barato do que o PSP, eu acho que é mais barato, e, a biblioteca de jogos dele é gigantesca, apesar que os jogos deles tem uns gráficos meio feinho, eu sou bem sincero, mas eu acho que vale a pena ter um console desse na coleção, um, um, um videogame desse aqui, né, é, independente da, da situação, da pessoa que quer colecionar ou não, ou só quer ter pra jogar, que nem minha esposa, ela só tem esse aqui pra jogar, ela não coleciona, que nem eu, tipo, ela não, não participa desses negócios de videogame que eu gosto, enfim, mas ela gosta de jogar, joga comigo, enfim, e, assim, pra quem quer ter, eu acho que vale a pena, pra quem quer colecionar, também vale a pena, é, não é caro, acho que um na caixa, sem ser esses edições especiais, normalzinho, uns 300, 350, 400, no máximo, acho que mais que 400 não vale a pena, pagar nesse videogamezinho, e um usado assim, com carregador, é, 150, 200 reais, e eu, quando eu peguei esse lote, eu tava vendendo 130 com carregador paralelo, mas sem jogo, tava vendendo 130, eu já vendi todos, graças a Deus, e se aparecer mais aí, que eu, se eu pegar, vou tá postando aí no canal, é só vocês se inscrever, e acompanhar os vídeos, caso eu pego mais algum, e cabe postando, e agora, o 3DS, se vale a pena ou não comprar, em 2020, é, eu acho que sim, vale a pena comprar, é, independente da situação, também, que nem eu disse, é, se vai colecionar, sim ou não, se é pra ter, pra jogar, enfim, é, dá pra jogar online, online, não sei se é online se diz, mas é via local, sei lá, multiplayer local, dá pra jogar os dois juntos, a gente joga uno direto por aqui, Mario Kart, Bomberman, quando eu tinha um, que eu, que eu falei, que eu peguei uns dez, uns dez games desse aqui, eu reuni uns, uns amigos, e a gente ficou jogando Bomberman, é, dá pra jogar o Bomberman com oito pessoas, foi bem legal, foi bem interessante, foi uma experiência legal, que eu acho que, quem teve videogame na época, eu tenho hoje, nunca teve essa experiência de jogar multiplayer, eu acho que, vale a pena, é, depois, se alguém quiser tentar, conhecer alguém que tem DS, jogar junto assim, vale muito a pena, e, e sim, eu acho que vale a pena o DS, também pela biblioteca de jogos, tem jogos muito bons, é, tipo assim, aparentemente, parece que o PSP, é melhor que o DS, eu não tô dizendo que é melhor, mas, assim, questão de hardware, de gráficos, é melhor que o DS, e o DS que deu certo, a mesma coisa acontece com o 3DS, eu não sei o PS Vita, que eu tive o PS Vita, um tempo atrás, só que eu não tinha jogo, então acabei trocando em um 3DS, e não tinha como destravar na época o PS Vita, porque tava na versão mais atualizada e não tinha desbloqueio ainda, aí acabei vendendo, trocando em um 3DS, o 3DS eu vendi, tem pouco tempo atrás, porque eu peguei esse aqui na caixa, e a mesma coisa aconteceu com esse aqui, eu acho que o PS Vita é melhor em hardware, em gráfico, não tenho certeza, e acabou flopando, o PSP não flopou, mas o DS vendeu mais, e aqui vendeu mais, até hoje vende, a Nintendo tá preste a discutir no ar, pra ele, de parar de vender, de fabricar, mas, é um ótimo console, novo, eu não sei quanto custa, e novo só tem, eu acho que aquele modelo, é, 3DS XL, é, New 3DS XL, e o New 2DS XL, esse já é um pouco caro, e eu acho que, e, e só tem, tem alguns jogos que é exclusivo pra eles, não são muitos, e assim, eu recomendo, se quiser pegar um, 3DS normal, pequenininho, quadrado, ele tá na faixa de uns 350 reais, 400, com caixa, não passa de 500, creio eu, eu acho que é um videogame que vale muito a pena, e, entre, o, é, 3DS clássico, 2DS, e o 3DS XL, que é os 3 que eu conheço, sem ser os New, tirando os New, o que vale mais a pena é o 3DS XL, porque a tela é grande, eu tinha esse, é muito confortável, muito bom, já perdi a hora jogando naquele videogame, eu veria o Ocarina of Time lá, Pokémon, e entre outros jogos, é, acabei optando pegar esse e vendendo o outro, porque esse tem caixa, só que a pegada desse não é tão boa, não é tão boa quanto o, o 3DS XL, já tive o pequenininho também, só que eu fui tentar desbloquear, acabei, é, brincando, é isso que se fala, eu acho, e, acabei brincando ele e acabei vendendo, passando pra frente, e, assim, é um videogame que eu acho que hoje vale a pena mais que o Nintendo Switch, por conta de preço, é, eu acho que, assim, nos dias de hoje, por conta dessa pandemia, o dólar alto, acho que vale a pena mais você comprar um 3DS, tem uma biblioteca de jogo muito boa, tem jogos que no Switch, é, saiu no Switch que é continuação, tipo Mario Maker, os Pokémon, aqui tem o Mario 3D World, e, acho que é 3D World aqui, no Wii U vai sair o remake do Wii U, remake, sei lá, o Deluxe, o Mario Kart, aqui, ainda funciona online, dá pra você jogar online desbloqueado, e, assim, depois que o dólar baixar, o preço do Nintendo Switch cair, você vende, eu acho que o preço não vai cair muito desse aparelho, às vezes, tipo, pelo preço que você pegou, dá pra você conseguir até um ganhar um pouquinho a mais, ou vender pelo menos o preço, e depois comprar o Switch, o Switch, então, assim, eu recomendo o 3DS em questão de portátil, no lugar do Nintendo Switch no dia de hoje, dessa data que tá aí, quem sabe futuramente o Switch esteja um pouco mais barato, e vale a pena mais pegar o Switch, então, os dois eu recomendo, comprar em 2020, e o, isso aqui ainda mais, agora, pra quem tá pensando em comprar o Nintendo Switch, quem tá pensando em comprar o Nintendo Switch, eu acho que vale mais a pena comprar esse, e lá pro final do ano, Black Friday, talvez o dólar baixe, ou, é, diminua o preço, você vende o seu e compra um, essa é a minha opinião, comente aí, o que vocês acham, se eu tô certo, se eu tô errado, dei uma opinião de vocês, beleza? Esse foi mais um vídeo, obrigado por ter assistido, e até a próxima, tamo junto em família! Tchau!